As caixas de sapato guardam um acervo valioso. São 40 fitas cassetes contendo entrevistas com personalidades políticas e pessoas anônimas que marcaram a história da construção e desenvolvimento de Goiânia. São entrevistas relatando fatos e ações que modificaram a capital que conhecemos hoje. As gravações foram feitas na década de 70 pela professora Deise Matias Ibeiro, que morreu aos 89 anos em 2020. A pedagoga era uma obcecada pela história da capital. Minha mãe não era goianiense nem goiana, minha mãe era carioca. Ela, professora, ela sempre teve a intenção de resgatar a memória da cidade. A mãe de Nilza era incisiva nas perguntas, como uma verdadeira jornalista. Nossa equipe, claro, ficou curiosa em saber o que tem nessas fitas, as gravações que a mãe da dona Nilza fez nessas décadas de 70, 80. Trouxemos até esse aparelho, bastante antigo também, de 83, que é um toca-fita. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a reprodução. Mas a senhora disse para mim que, algum tempo atrás, quando a senhora ouviu essas fitas, veio uma lembrança muito forte da mãe da senhora. É, uma lembrança forte dela, que eu era criança, eu acompanhava ela. Na maioria dessas gravações, eu presenciei. E eu tenho lembrança, a gente escutando as fitas em casa. E mesmo depois, na minha adolescência, eu tornei a ouvir essas fitas. E o que elas contêm é sobre o começo de Goiânia. Coisas importantes, interessantes, para que a gente desvende um pouco dessa história da nossa capital. É, ela procurou diversificar muito as entrevistas dela com vários tipos de pessoas em várias camadas sociais. Então, tem aspecto aqui que eu não vejo hoje nenhum historiador contar, porque eles contam a versão das autoridades. Mas do anônimo, ninguém se interessou em pesquisar. Todo material tem um valor inestimado para a Nilza, que com a morte da mãe, se tornou a guardiã desse documentário sobre Campininha e Goiânia. A senhora acredita que esse material tem que ser preservado no museu? A ideia original dela era isso. Inclusive, eu não sei se está em funcionamento ou se foi concretizada essa história da criação do Museu da Imagem do Som em Goiás. Aí, ela tinha essa ideia a princípio. Mas, como as fitas que ela tinha eram só de áudio, não eram de vídeo, parece que não teve interesse do museu na época que ela andou procurando isso. Aí, ela guardou. E agora, questão de dois dias, foi que conversando com a sua jornalista, ela falou na possibilidade de se passar para um livro, transcrever as fitas e gravar um CD. E aí, ela falou na espécie da capacidade de se passar para um livro, transcrever as fitas e gravar um livro. E aí, ela falou na espécie da prova.